Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês, em nome dos seus Jesus, eu creio que todos vocês venham a ser abençoados em nome dos seus Jesus. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal para fortalecer e creio que todos vocês venham a ser abençoados e convide as pessoas que você quiser ver essa mensagem, tá bom? Então pessoal, vou estar ouvindo aqui o livro de Salmo, capítulo 26, ao versículo 1 até o 12. E creio que todos nós necessitamos muito da tua presença, que o nosso Senhor Jesus estará sempre com todos nós, porque eu creio que todos nós venham a ser abençoados em nome dos seus Jesus. Que todas as certas venham a lidar com essa situação, porque eu sei que o nosso Senhor Jesus esteve muito na tua presença, no nome dos seus Jesus. Eu vou estar ouvindo aqui o livro de Salmo 26, versículo 1 ao 12. Salmo 26, versículo 1 ao 12. Salmo 26, versículo 1 ao 12. Salmo 26, versículo 1 ao 13. 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 Salmo 27, versículo 1 ao 13. Salmo 27, versículo 1 ao 13. Salmo 27, versículo 1 ao 13. Salmo 28, 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 versículo 1 ao 13. que tem a misericórdia da alma dele, porque ele estava frustrado com essa situação. Não é que a gente está frustrado com essa situação do Covid-19 que aconteceu no país? Será que você está se escondendo do Covid-19 e pedindo uma saída que venha a dar certo? Pode ser que você tenha, pode ser que você está nessa situação. Porque essa situação está muito difícil de lidar com essa situação. Mas eu creio que todos nós necessitamos da tua presença e venha colocar diante das tuas mãos. Porque esses 23 horas eu vou estar orando lá no Facebook e meia-noite eu vou estar orando no Instagram, orando para todo mundo. E o canal YouTube é a última plataforma que a gente possa falar a verdade a Deus. Porque o meu Deus é o seu Deus. E o seu Deus é o meu Deus. Porque todos nós necessitamos muito de estar na tua presença. Mas eu quero estar livre dessa situação. Como eu fui livre dessa situação, você pode ser livre. Você está bem. Porque todos nós necessitamos de estar na tua presença. Porque eu creio que todos nós necessitamos de estar na tua presença. Mas eu quero que o nosso Senhor Jesus venha a se agradar de tudo que a gente conquistou. Mas eu creio que todos nós venha a ser ajudado, abençoado e colocado diante das tuas mãos. Bom, até eu confundi de falar as coisas. Mas eu creio que você tenha ajudado essa palavra. Porque essa palavra é mais importante de estar... E eu não estou creio nessa palavra em papel. Porque esse papel aqui não vai ficar comigo. E essas palavras de Deus vão ficar na nossa mente. Vão ficar na nossa mente. Porque esse papel aqui que está nessa Bíblia, que foi escrito nas mãos de mãos, vai ficar na terra. Mas a palavra do Senhor vai estar na nossa mente. E o nosso Senhor vai revelar a verdade. Porque a verdade nos libertará. Porque eu creio que todos nós não aguentamos da verdade. Porque eu sempre brinco, eu sempre fico brincando, sempre eu desistraio, sempre eu faço muitas coisas. E creio que todos nós venha a fazer de tudo. Que venha a cuidar, abençoar. E diante que o Senhor estará comigo sempre. De tudo que me tenha conquistado na presença do Senhor. Mas vou estar orando por você. Não que eu seja uma pessoa incrível, uma pessoa errada. Mas eu vou estar orando por você para te ajudar. Para te proteger. Para cuidar da sua vida espiritual. Como eu estou cuidando da minha vida espiritual. Porque a gente tem que se reservar para poder ser cuidado em nome do Senhor Jesus. Eu não sou pastor, não sou bispo, não sou nada. Eu sou como você. Eu sou irmão. Porque eu creio que essa Bíblia venha a ser cuidado. Porque eu não pretendo ser pastor, essas coisas assim. Mas é só apenas uma pessoa normal. Uma pessoa que está nessa sua situação. Se é que nós necessitamos da tua presença. Então, isso é para você. Mas se você não necessita da tua presença. Não é para você. Porque você está perdendo a tua. Porque se isso é para você. Eu creio que você venha a ser ajudado. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando aqui. É o momento da oração. Eu creio que todos nós necessitamos na tua presença. Eu creio que todos nós cremos que a vitória venha a chegar a coisas certas. E abençoado que o Senhor necessita tudo na tua presença. Eu não sou uma destinada diante de ti. Mas nosso Senhor Jesus estará sempre. Tudo que está na tua presença. Eu não sou nada diante de ti. Mas eu creio que a minha alma tem que ser cuidada. E colocada diante das tuas mãos. Desde já agradeço. Tenho tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai e do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. Eu creio que todos vocês venham a ser ajudados. E creio que você venha a ser cuidado e abençoado. Um abraço. E até a próxima.